Olá, nobres amigos e iluminados leitores do blog do Gilson Electricista. Hoje, no dia 4 de dezembro, no ano de 2017, serviços de eletricidade de arco-condicionado disparais para todos os eletricistas. Alguns eletricistas me ligaram dizendo que estão baratos. Estão completamente baratos, sem nenhum serviço. Olha, minhas queridas, só que é uma coisa a dizer. Vocês devem estar fazendo uma boa propaganda de marketing de suas condições ou, durante o ano todo, estão fazendo péssimos atendimentos. Porque eu, alto e meio, estou indicando em abrir uma corte mais, porteiras e mortes, porteiras, privados eletricistas. E eles me dizem que estão sem cerveja. Meu querido, mês de dezembro, eu e o senhor trocaram duas ou três tomatinhas e não puder fazer um lanchinho simples nesse aqui. Um vinho colheiro. É melhor eu me apresentar. Tenho um dia. Iluminado. O que é 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 o que